Fórmula 1 é aqui na Band, você já sabe, né? E vai ser também na Band em 2025. Aplausos, pessoal! 2025 é aqui na Band, é claro que é aqui na Band. A gente já teve carro na pista Interlagos hoje, amanhã vem a corrida sprint e quem sabe tudo disso, claro, tá aqui do meu lado, Glenda. Ai, como eu gosto de Fórmula 1, como eu gosto de esporte. É isso mesmo, hoje o treino classificatório que definiu a ordem de largada pra sprint. E ó, tem dobradinha na primeira fileira, já tá aqui no nosso Totten. Em terceiro, Charles Leclerc, em segundo, Lando Norris, em primeiro, Oscar Piastre, dobradinha da McLaren. Então vamos fazer o seguinte, Glenda, vamos lá pra Interlagos ao vivo conversar com a Gabi Guimarães e com o Felipe Jafone, que já estão aqui no telão. Boa noite pra vocês, tragam boas notícias pra gente, que a gente tá muito interessado aqui. Oi, Rodrigo, oi, Glenda, boa noite pra vocês também. Vamos dar uma voltinha por aqui, já que eu tô muito bem acompanhada, como vocês bem disseram, pelo Jafone. Estamos aqui no paddock, que é a parte de trás dos boxes. E eu quero começar perguntando, por que que tá vazio, hein, Jafone? Parece que só tem eu e você trabalhando aqui, representando a Band na Fórmula 1. Cadê a equipe da Fórmula 1 por aqui? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Glenda, Rodrigo. Prazer estar com vocês por aqui. E é o seguinte, aqui, imagina que eles estão no terceiro fim de semana seguido de corrida. A regra na Fórmula 1 é que eles são expulsos, tem o toque de recolher. Ou seja, eles não podem... Gabi, isso, o microfone seu. Mas, isso, trocar aqui. Então eles não podem, eles têm o toque de recolher, Gabi, e eles não podem ficar aqui. Quando tem um problema, tipo, o carro bateu, tem que trocar o motor, aí eles têm três corindas durante o ano que eles podem usar pra ficar até um pouquinho mais tarde. Então, nada de trabalhar, é proibido nesse horário. Se não, o RH puxa a orelha deles. É o seguinte, vem comigo, Jafone, rapidinho. Já que eles destacaram a McLaren, a gente tá na frente do Hospitality Center, o lugar de reuniões e também de tomar um cafezinho aqui na Fórmula 1. Então, eu quero ouvir do Jafone o porquê desse destaque da McLaren, que é a líder do Campeonato de Construtores. Por favor, seu parecer sobre o treino livre de hoje, enquanto eu te passo um cafezinho, porque já tá tarde e a gente tá trabalhando. Boa. Então, é o seguinte, a McLaren, como esperado, vem muito forte. Lando Norris andou, voou. Na verdade, ele sai em segundo, só que a melhor volta dele, ele acabou errando. E nos treinos, né, no primeiro treino, ele foi muito mais rápido. Deve dar, assim, a dobradinha. Vamos lembrar o seguinte, o Piastri larga em primeiro, mas ele vai acabar ajudando o Lando Norris. Verstappen sai de quarto. Só que a Ferrari, de corrida, tem um carro muito bom. Então, no meu ponto de vista, se a largada for normal, o Piastri vai ter que deixar o Lando Norris passar e dar aquela seguradinha pra deixar o Verstappen lá pra trás. Ai, ai, tá tudo aberto. Bom, tá aqui o cafezinho do Jafone. O meu cafezinho também. E agora, pra gente continuar no clima, vamos ouvir a palavra do Sainz, que conversou com exclusividade com a Mariana Becker. O que que um piloto da Fórmula 1 precisa ter pra correr bem aqui em Interlagos? Vamos ouvir. É uma pista muito completa. Tinha curvas lentas, rápidas, curvas em baixada, curvas em subida. Tinha curvas peraltadas, contraperaltadas. Por tanto, simplesmente tem que ser um piloto muito completo. Tinha que ter boa frenada, boa valentia em curvas rápidas. Sim, que é um circuito, eu te diria, que igual que sim que há outros circuitos que necessitam só algo, uma coisa aqui em Interlagos, necessitas um pouco de tudo. A verdade é que precisa ser craque mesmo pra correr em Interlagos. Craque como nosso comentarista Jafone. Obrigada pelas informações. Volto com vocês e com mais uma última informação. Quem vai cantar o hino nacional brasileiro da Fórmula 1, sabe quem? Daniel, um dos grandes nomes do sertanejo. Gostam Glenda e Rodrigo? Eu gostei da escolha, viu? Daniel, é bom demais cantando o hino nacional brasileiro. Eu achei, eu achei. Eu achei maravilhoso, Daniel. Daniel vai arrebentar. Agora, Gabi, você também é uma craque que vai estar nessa transmissão show do esporte a partir de 8h30 da manhã, trazendo todas as informações ao vivo aqui. Antes de terminar, vocês estão tomando esse cafezinho aí maravilhoso, mas eu quero saber o seguinte, domingo quem é que vai abrir a champanhe lá no pódio? Jafone, qual é a sua aposta? Vai, vai daí. Eu vou deixar com o dono da posição, vai lá. Olha, eu acho que o Verstappen vai sofrer um pouquinho na corrida e vamos lembrar que na corrida ele toma 5 posições. Na corrida principal, da onde ele classificar amanhã, ele sai 5 pra trás. Quer dizer, pra mim, Lando Norris. Lando Norris é o palpite dele e a minha torcida, vocês já sabem, vocês já acompanham aqui. Então tá anotado aí, a gente volta na segunda pra dizer se acertou. Obrigada. 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 Obrigada.